É igreja orando! Toda a maldade E que se levante o povo que anda em santidade Que não deixa esfriar o amor no coração Estou morando por uma geração firmada na palavra Com caráter transformada, uma nação curada E que anuncie o tempo da salvação Vai começar uma revolução Nessa geração Vai começar uma transformação Nessa geração Estou orando pra que Deus restaure todas as famílias Que o filho honra o pai, o pai ame o filho E que em toda casa haja paz e harmonia Estou orando pra que Deus restaure os jovens Dessa geração Que deixem droga, violência, prostituição Que sejam livres e conheçam O Deus da salvação Oh, vai começar Uma revolução Nessa geração Estou orando pra que Deus restaure os jovens Oh, vai começar uma transformação Nessa geração Estou gerando em meu coração Na revolução Na revolução Estou clamando por uma nação Rendida aos teus pés E que olha Que adora Que não toca Sua glória Que te busca Que te busca Que te ama Pelo que tu és Rei dos reis Oh, vai começar uma revolução Nessa geração Nessa geração Nessa geração Oh, vai começar uma transformação Nessa geração Vai começar uma transformação Nessa geração Nessa geração Oh, vai começar uma transformação Nessa geração Oh, vai começar uma transformação Oh, vai começar Isto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho